Música Sentiu né? Que o pagode aqui é de primeira qualidade Vavá, Márcio, Wagner e Gal, cara metade de volta ao Recife Quanta honra aqui, as fãs enlouquecidas para ter vocês aqui novamente É um prazer enorme Poder estar aqui com vocês, obrigado pelo carinho Obrigado a todos vocês da TV Tribuna Band Cara metade começou em 96 Nós gravamos o nosso CD, o primeiro CD que tinha decisão Foi em 96, em outubro de 96 Gravamos o primeiro CD e estourou A música começou a tocar em janeiro Agora vou viver sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que tenho amor Não quero mais Maravilha Logo depois de decisão veio se melhorar a estraga Também foi um grande sucesso Olha só Estou muito bem informada rapaz Eu estava deixando Depois veio o que depois se melhorar a estraga? Toda mulher teve também Morando no Nordeste Eu ia deixar para o fim Tá? Dessa entrevista Mas já que vocês assim estão meio que descobrindo Eu vou revelar agora É muito pesado? Se for muito pesado não fala Vavá Lá pelos anos De 1997 1998 Quando eu tinha meus 12, 13 anos Você nunca recebeu Nenhuma carta aqui do Recife Não? De fãs? Dois milhões de cartas Tem alguma carta? Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vavá quer casar comigo? Tinha várias Eu acho que uma dessas era minha Sabe por que? Eu vou mostrar Eu vou mostrar O que eu colecionava Eu vou mostrar O que eu colecionava Aos 12 anos de idade Por favor Pede o meu auxiliar ao Vani Para ele trazer aqui Olha essa pastinha Olha isso Eu vou revelar agora O que eu colecionava Com 12 anos de idade Endereço de Vavá Olha como eu era fã Tá vendo como eu mandava as cartas Olha isso, mano Que isso No Brooklyn Olha que bonitão Isso aqui foi para uma revista Foi para uma revista bacana Essa foto aqui Era uma época que as gravadoras apostavam demais Tinha um investimento muito grande das gravadoras Coisa que hoje em dia não existe mais Eu acho que por isso que perdeu esse encanto todo O cara metade Olha Eu saí do cara metade no ano de 2000 E eu fiquei na Sony até 2004 E de lá para cá Quando acabou o contrato da gente Meu Nem eu Nem o cara metade Nenhuma outra gravadora procurou Então a gente vê Não sei o que aconteceu com as grandes multinacionais Que acabaram tirando o foco desse lado Mas foi uma Pirataria também Exatamente Eu me lembro que nessa época Eu chegava nos shows na televisão e falava Gente, olha Vamos tomar cuidado Com a pirataria Amanhã ou depois Se vocês verem um artista que vocês gostam Sumir da mídia Sumir da televisão Realmente essa é a causa Meu Deus Não, deixa eu passar essa parte Meu Deus Bonito Cê tem 12 anos Faleitoso, tesudo, atraente Maravilhoso, inconfundível, inimitado e charmoso Meu Deus do céu Será? Há muitos anos Hoje eu sou uma pessoa compromissada Agora vê só O Vavá aqui dessa época Dos seus 23, 24 anos Ele tinha 3 sonhos Formar uma família Comprar uma casa Para a família E uma Ferrari Qual desses 3 não realizou? Adivinha? A Ferrari A Ferrari, né? Eu sou casada Vai fazer 3 anos Minha esposa está grávida Eu tenho uma filha de 15 anos A Rayana Comprei minha casa Comprei Agora a Ferrari Deixa pra lá Esse é um sonho Que eu não... Não virou um sonho É uma bobeira Eu acho que era da época Aquela... Jovem ainda, né? Aquela viagem de ter Ferrari O que é que está rolando agora De música trabalho Eu fico aqui pensando No que aconteceu No fundo essa verdade Não me convenceu Queria tanto ter você aqui comigo Me deu uma vontade De chorar, chorei Mas por te amar demais Eu já te perdoei Não faz assim de novo Meu amor Que eu brigo E aí vai Quem ama pra valer Sentir saudade Eu só me preocupei Porque é tarde Agora, Vavá Deixa eu te perguntar uma coisa Você participou de um reality show Né? Numa... Numa TV Numa outra emissora Emissora Teria coragem de participar novamente Se fosse convidado? Fácil Lá dentro Você conviver com as pessoas É muito difícil Porque você conhece as pessoas E dali a um tempo A pessoa olha pra você E fala que não te conhece Por trás Sem você estar por perto Comenta com as pessoas Que não conhecem Eu falo Eu dou nome A Gretchen falou isso A Gretchen, inclusive Que é daqui Um beijo A gente já conversou Às vezes você age De uma maneira Que você não é realmente Pô, daquele jeito Porque você é pressionado 24 horas Então eu acho que foi Uma grande lição Um grande aprendizado Agora sobre o cara metade Vocês tem uma música Que fala Que é melhor ficar solteiro Do que casar Do casar pra quê Que casar o quê? Tá maluco, tá doidão Tu beber o quê? Casar não é comigo não Que casar o quê? Tá maluco, tá doidão E eu tô curtindo muito A vida de solteira Hoje em dia é muito engraçado Por exemplo, né? O pessoal novo do sertanejo Se o cara não colocar na música Que ele tá enchendo a cara De cachaça Que ele tá traindo a mulher Tá pegando mulher E que tá traindo a mulher dele A música não faz sucesso Antigamente, veja só você Quando nós gravamos Toda mulher Que a Sony soltou nas rádios Deu um rolo tremendo Que eu tive que chamar É, que era uma música machista Nós tivemos que ir pras rádios Porque ele tava tendo muita rejeição Na intenção da música Que a gente explicava Que nós conversamos com o compositor Que a mulher morre de amor Morre de verdade Porque o amor da mulher Eu acho que talvez seja Mais verdadeiro do que O amor de um homem Porque é amor de mãe Na Venezuela Teve uma novela Que se chamava Toda mulher E a música principal Era a nossa Que nós gravamos Aí ganhamos disco de ouro Em todos os países Da América Latina Foi muito legal Gente, muitíssimo obrigada Vocês são uma simpatia Queria fazer um programa Todo com vocês Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão O telefone tocou Você chegou Iluminou A minha escuridão Tem gente que odeia A gente xinga E roga pra cá Tá bom demais Amor se melhorar Estraga Valeu galera Beijo Tchau Tchau